Música É, né doutor? Bora, primo! Música Música E aí, pessoal! Estamos aqui na feira de Nossa Senhora da Glória, Sergipe. A gente aproveita a oportunidade e manda um abraço para todos vocês que assistem os nossos vídeos. De norte a sul, de leste a oeste, todo o Brasil e até fora do Brasil mesmo que assistem os nossos vídeos. Pessoal, um abraço. Um abraço de coração. Agradecimento. Continue assistindo. Chegou no vídeo, dá um like, se inscreve, compartilha e ajuda o crescimento do nosso canal. Pessoal, também a gente daqui a pouco vamos mandar um abraço individual para algumas pessoas que comentem, comentam no vídeo e pedem. Você também que quer que a gente mande um abraço para você, vá lá, comente que a gente manda um abraço para a sua cidade, para a sua região. E tocando, vamos levando, né pessoal? É isso aí. Estamos na feira de gado. Geralmente a feira de gado, Nossa Senhora da Glória, sempre às terça-feira. E, como é que diz aquele negócio? Bora, Bill! Lá para a feira de gado. Vamos ao vídeo. Um lindo porro do pente-roce. A venda também, viu pessoal? É só entrar em contato com a gente aqui. O que é interesse desse animal? Um porro do pente-roce. Um lindo porro do pente-roce, viu? Aqui, entra em contato com a gente. Quem tiver interesse de pegar esse bordão aí. Viu? Muito bem feito. Muito bonito. Ok? Bora mexer a boiada. Boiada boa aqui, pessoal. Nosso amigo de vinho aqui. Olha que garrotada boa topada aqui. Olha que garrotada espetacular aqui. E essa boiada vai partir de quanto, meu amigo de vinho? A R$ 2,500. De média de quantas arrobas aí está dando? Mais de seta arroba, né? A R$ 2,500 aqui, pessoal. Nosso amigo de vinho aqui. Entra em contato com a gente e adquira mercadoria boa. Tudo fêmea, né, de vinho? Tudo fêmea. Carrotada boa. Beleza. Obrigado, de vinho. Já está mexida. Espetacular. Espetacular. Boiada boa aqui do nosso amigo Dodó, hein? Olha aí, olha aí. No viada boa topada aí, olha. Tudo melórezinho aí, olha. É só vir para a loja, né? É só vir para a loja. E aí o cara diz, bora, bio. É a moda do cara, pô. É, é. Né, Dodó? Bora, bio. Valeu, Dodó. Dodó, vai a quanto mais ou menos dessa boiada? R$ 3,000. A 3 mil cão. Tô com boiada boa aí, pessoal. Do nosso amigo Dodó aí, olha. E aí eu vou aproveitar a oportunidade do vó ali para frente e mandar um abraço para o pessoal ali da gente. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para o nosso amigo ABN Agro Brasil Negócios. Garcias em Guaíra. E o Ilha em Uberaba. Isso deve ser em Minas Gerais. Vai um abraço para vocês, meus irmãos. Carlinhos de Linda França. João de Aracaju. Josinaldo de São Paulo. Cícero Rodrigues. São Sebastião. Em Alagoas. Manuel. Na Bahia. Meu amigo César Pedro Alexandre na Bahia. Vai um abraço também aqui para o pessoal de Olivencia, em Alagoas. Para o meu amigo Ari. E Fábio, em São Paulo. Um abraço para todos vocês, pessoal. Boiada boa aqui do nosso amigo Zé Wilse. Ele está mexendo com o gado ali. E aí a gente pergunta a ele aqui. Essa boiada aí vai de quanto, Zé Wilse? 2,700. Média de 7 arrobas mais ou menos, né? Vai para mais, Zé? 8,9 arrobas, né? Tem uns pequenininhos aqui no meio. Botei na média. Botei na média. Mais uma boiada boa aqui do nosso amigo Zé Wilse aí, olha. Olha o que é gado bom, velho. É só entrar em contato com o homem, viu? Ô, bezerra da top. Meu amigo Zé Wilse, meu amigo Zé Wilse, meu amigo Zé Raimundo. Vamos presente aí. Zé Raimundo de Itabi está ali presente, olha. E nosso amigo Zé Bebé também está ali, olha. Beleza, Zé Bebé? Na hora. Esses aqui, Zé Wilse. Esses aqui, Zé Wilse, vai de quanto? A 4 mil conto, né? Aí é uma roubação maior, né, Zé Wilse? Zé Wilse, esse aqui vai na roubação também, hein? Vai na roubação também, se o cara quiser. De quanto a roubação, Zé Wilse? R$ 350,00 aí, olha. R$ 350,00. R$ 350,00. Boiada top. Aqui já é uma garrotada média de 14 rouba, pessoal, olha. Aqui vai a R$ 350,00, só para você ter uma ideia, viu? A rouba de boi aqui no curral hoje, olha. R$ 340,00, R$ 350,00. O Nelore, o Mestiço vai para menos um pouquinho. Daqui a pouco a gente sabe quanto está. Boiada boa do nosso amigo Terlan, aqui, olha. Boiada boa do nosso amigo Terlan, aqui, olha. Se alguém se interessar, ele não está presente no momento. Mas aqui é a boiada do nosso amigo Terlan, viu? Esses aqui são machinhos. Estou sem o preço deles aqui. A pessoa está olhando, viu? Vamos dar uma olhada de mais uma boiada ali na frente. Olha, vamos dar uma olhada de um Mestiço aqui. Olha, vamos dar uma olhada de um Mestiço aqui. Olha, vamos dar uma olhada de um Mestiço aqui. Olha, a racada de leite aqui, olha. A racada de leite do nosso amigo Dado. É seu, é Dado? É. Vou gostar da loja. Deixa eu chegar para a loja. Deixa eu chegar para a loja. Hoje tem raca de leite. E aí, está lá. A racada de leite do nosso amigo Dado hoje tem aqui, olha. Quem quiser uma raca de leite tem aqui, olha. Hoje no curral é uma racada de leite. O bezerrinho está com a botinha amarrada. E aí, olha. Quero ver o cara. Não sei dar um igual. Essa aberta aqui não vai me dar. Vamos. Vamos para frente. Vamos. Vamos, senhor. Aê. Passar aqui para aqui. Vizãoleira. Maró. Maró, essa racada de leite aqui vai partir de quanto, Maró? Essa racada de leite vai partir de quanto? Vai render de todo preço. O carro é quem faz o preço que a gente tem aqui hoje. É, né? Aqui no rio é boa aí, é raca boa. Isso é nova, hein? Quanto vai essa raca aqui? Essa racinha é para render de 3,5 mil. 3,5 mil, é? Sim. E aí? A barata topada. Está com quantos litros aqui? Solteira. Solteira, né? É. Solteira. Não está dando leite não. Só machado. Olha que tem leite ali, Maró. Laquinha de 8, 10 mil conto aqui. Viu? E aí, pessoal. Interessar pela racada de leite, entra aqui em contato com a gente. Entra e fala com o nosso amigo dado, Linda França. E vocês vêm olhar. Vamos resolver vender as vacas paridas. Agora, passa seu trabalho. Eita que seu louro hoje está com gado bom. Olha que boiada da gota aqui topada, olha. Olha a boiada do seu louro hoje aqui, olha. Tem boi de 20 arroba aqui no meio, olha. Quanto é que está a rouba de boi, seu louro? Vem dar 300 conto aqui o boi ali, olha. Se interessa, venha para a loja, viu? E olha a racada boa aqui também, olha. Nosso amigo Cicinho de Monte Alegre. E a boiada do nosso amigo Cicinho. É o gado indo-brasil aqui, olha. É a racada indo-brasil. Olha. Que noriada boa aí, olha. Quem estiver interessado em comprar noriada diferenciada aqui. Um gado bonito a misturar com cinde. Pegar uma noriada dessa aí, botar um boi cinde em cima aí, aí você tem tem quadrado na sua propriedade, viu? Olha que noriada espetacular para misturar com cinde, pessoal. Aí é para dizer que vai ter quadrado. Muito bem. E aqui a gente tem uma mistiçada diferenciada do nosso amigo Anselmo Corrêa. Beleza, Anselmo? Tudo na paz de Deus, né? Da hora, vai tudo. As noriadas girolandas aí, né Anselmo? Vai de quanto essas garrotas aí, as noriadas? 4 mil. 4 mil as noriadas, né? E essa menorzinha, Anselmo? Essa menorzinha é a 2 mil contas. A 2 mil, né? As maiores é a 4 mil contas, pessoal. Olha, girolandas boas aí, olha. A 4 mil contas aí, olha. Uma pela outra, olha. Uma pela outra, a 4 mil contas aí, olha. Vem para a loja, a gente tem contato com a gente. Beleza? Tá bom, um abraço, pessoal. Vamos para a outra aqui. Segura! Segura! Vai cair não! Beleza? E aí, caba. Meu amigo Cicinho! Já passei seu gado ali, viu? Passa! Olha que bezerrada boa aqui, olha. E nosso amigo Demar, do linda França. E o homem é bom de negócio, viu? Nós tem chão, nós tem chão, nós tem chão. A 2.300, é para vender mesmo. O Demar, quando ele chega no curral, bota logo a promoção. É diferenciado. 2.300. Topada, né? Melorada espetacular aí, olha. Olha que bezerrada boa aí, olha. Capa de revista. Aí o cara diz, bora, abril! Chegue para o curral! Já vendeu, já vendeu. Já vendeu. É assim, tá vendo? Foi-se embora, demorou, já cheguei. Já levaram. Bora, bico! É! Aí o cara só tem 24 aí. Beleza, é só para vir, só a próxima agora. Muito bem! E olha no lugar do nosso amigo. O nosso amigo Devinho, aqui a gente aproveita e manda um abraço para todos vocês. Pessoal, e aqui a gente finaliza mais um vídeo. Nosso canal aproveita a oportunidade. Manda um abraço e agradeço a todos vocês chegarem até aqui. Até a próxima. Fiquem todos com Deus!